E no final da noite de sábado, outro acidente, este registrando por volta das 23h30min, na rua Tocantins, na altura do bairro São Vicente. O motorista deste Peugeot acabou batendo forte contra, primeiramente, esta motocicleta e depois um gol. Ambos estavam estacionados regularmente na via. Ninguém ficou ferido, mas a polícia militar foi acionada e conduziu o motorista, que estava em visíveis sinais de embriaguez.